Já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora A gente possa também sacar um pouco de réu, paga as contas do fim do mês Muito bem, agora o Bisonho vem aí, jogando! As franhas irmãs engraçando nas pegadinhas, minha príncipa Célia Alves de Olinda, Pernambuco A pegadinha que ela mais gostou foi Alvira dos Gatos Cê quer escolher a sua, entra aí no oculto da hora do Moção, tem as franhas irmãs engraçando nas pegadinhas Vamos escutar, é Alvira dos Gatos pedido por Célia Alves, vai para aí com isso Rap e rama Alô? Ei, 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 compadato! Fale com o Rira É, vai tomar no p... filha da p... filha de rap... safado, você não tem vergonha não, nojento? Vergonha vem de é gato e lebre Vai pra p... que pariu, viu? Deixa de ser safado, viu? Deixa de ser safado, viu? Nojento! Ei, 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 o raio... Não, tá resminha! É só espingar ela, ela tem um casamento